Outro K-Pop. Airplane Mode do From S9. Ok. Let's go. O que foi que eu falei que eu já falei no vídeo, hein, Serão? Peraí, o que foi que eu falei mesmo? Peraí, o que foi que eu falei? Peraí, o que foi que eu falei? Eu tava esperando definitivamente esse refrão. Total quebra de expectativa, velho. Mas ainda bem que aquela quebra de expectativa... Que só é, tipo, por 2, 3 segundos, sabe? É a quebra de expectativa que buga o meu cérebro por 2, 3 segundos. Não é, por exemplo, as músicas do Budilsono. De vez em quando, tipo, os produtores colocam sons aleatórios e aí me deixa todo perdidaço aqui. Don't you are? Don't you are? Mano. Tanto o verso 1 quanto o verso 2 entregam pra você uma vibe de música mais latina. É um pop com uma pitadinha de ragton. E aí, de repente, o drop troca de gênero musical completamente. Obrigado. E aí, de repente, o drop troca de gênero musical completamente. Ok, agora eu tava conseguindo acompanhar o ritmo, tá ligado? Mas agora eu não consigo mais. Cara! E aí, de repente, o drop troca de gênero musical completamente. Cara! Não achei a música ruim, tá? Vamos começar só pra deixar claro. Mas o que me prendeu, o que mais me chamou a atenção foi o refrão, sabe? O refrão, ele bate no meu ouvido assim e fica. E se prende. Tanto o verso 1 quanto o verso 2, tipo, são legais, mas não me prendem. O que me prendeu mesmo foi o refrão aqui. Nossa, é muito bom. A afinação desse baixo impecável demais. Tá? Vou deixar bem claro pra vocês. Vou deixar bem claro pra vocês.